Um rapaz de 23 anos foi encontrado morto às margens da BR-259 em Galileia neste domingo. Olha, o que teria acontecido, hein? Olha, gente... Pessoas que passavam pela rodovia viram o corpo e chamaram a polícia militar. É, quem passa na rodovia dá pra ver que tem um corpo mesmo ali, né? Os primeiros indícios apontam que Henrique Batista de Oliveira Correia foi atropelado. Próximo ao corpo dele, havia partes de um veículo no asfalto que foram recolhidos pela polícia civil, né? Às vezes um pedaço ali de um para-choque, alguma risca de alguma coisa que possa identificar o carro, uma carenagem, né? Ou carro ou uma moto, né? A morte do rapaz será investigada. Agora, é curioso, né? Se ficar confirmado que foi vítima do atropelamento, o atropelamento é uma coisa que ninguém sai de casa programando assim. Hoje eu vou sair de casa e vou atropelar alguém lá na 259 perto de Galileia. É, ninguém sai de casa programando isso. É um acidente. E por ser um acidente, é uma coisa inesperada. Inusitada, né? Surpreendente. Por isso, então, o Código de Trânsito Brasileiro vai dizer que o condutor de um veículo, ao se envolver no acidente, ele precisa tomar providências urgentes, quais sejam elas. Cuidar da vítima e pedir socorro. Demarcar o local e identificar, colocando o triângulo, dizendo que tem um acidente ali, não abandonar o local. Ah, se ele se sentisse ameaçado por populares, aí ele ainda pode chamar o socorro, identificar que tem um acidente, sair para o local onde a sua vida vai ser preservada e de lá avisar a polícia. Aconteceu isso, isso, isso e isso. Meu veículo é placa e tal, meu nome é esse, moro no endereço e tal. Agora a pessoa já pensou se está confirmado se é um atropelamento? A pessoa sair do local? Como é que está a cabeça dessa pessoa agora assistindo o Balanço Geral lá? E vendo lá, fui eu quem causei essa morte aí, ó. Tem uma família chorando e eu não me identifiquei. Quem sabe essa pessoa põe a mão na consciência e procura a delegacia responsável, né? E fala, eu vi lá no Balanço Geral o Nicomets falando, não porque eu falei, não porque eu falei. É porque a consciência da gente precisa, né? E a pessoa erra, depois se arrepende e toca a vida para frente, né? Que seja assim.